Imagina você atender um cliente, fazer uma venda e poder fazer o cadastramento da sua proposta diretamente pelo seu celular, sem precisar entrar no sistema do banco, sem precisar entrar dentro do seu CRM. Simplesmente fazendo pelo seu celular totalmente online. Ou melhor ainda, que você possa encaminhar um link para o seu cliente e ele mesmo preenche as suas informações e com aquelas informações a proposta já seja lançada automaticamente dentro do sistema do banco. Isso seria um sonho, não é mesmo? Então prepare-se, porque esse sonho está bem perto da realidade. Eu vou te mostrar agora o sistema de autocontratação da Isocrete. O sistema de autocontratação que eu vou te mostrar a partir de agora é um sistema que pode te ajudar demais na sua operação, independente do seu modelo de negócio. Por exemplo, você que trabalha sozinho, que não digita a sua operação diretamente no banco, digita através da mesa de crédito da Isocrete. Vamos lá, hoje, quando você efetiva uma venda, você automaticamente tem que pegar aqueles dados do cliente, digitar dentro do CRM da Isocrete, para depois cair na mesa de crédito que vai digitar a sua proposta, correto? E a mesa de crédito tem um fluxo de digitação dessas propostas, então não é totalmente online, correto? Por mais que as mesas de crédito tentem agilizar ao máximo, mesmo assim, não tem como ser totalmente na hora. Agora, com a sua autocontratação, você mesmo vai poder digitar a sua venda dentro do sistema de autocontratação e essa venda, ela ser cadastrada diretamente no banco, sem precisar da atuação da mesa de crédito. A mesa de crédito só vai entrar num segundo momento para acompanhamento dessa proposta, mas aquela parte que é mais importante, que é o lançamento da proposta, ela vai ser totalmente online a partir do momento que você digita no seu sistema de autocontratação. Então, ela vai te dar muito mais velocidade e muito mais agilidade nos seus atendimentos. E principalmente, você pode já mandar o link para o seu cliente para que ele já faça a formalização. Ou seja, você não vai precisar esperar toda uma digitação para depois mandar o link de formalização. Você faz tudo na hora. Então, isso traz muita agilidade para os seus atendimentos. Agora, se você já digita a sua operação dentro do banco, tem a sua equipe de vendas já fazendo os atendimentos, essa ferramenta vai te ajudar demais também na parte operacional. Por quê? Porque o seu vendedor vai ter um link próprio de digitação. Ou seja, quando ele fez o atendimento ao seu cliente, fez a venda, ele automaticamente vai fazer a contratação e essa operação já vai ser digitada dentro do banco. Ele mesmo vai fazer com o cliente e já vai formalizar aquela venda rapidamente. Ou seja, o seu operacional, ele só vai acompanhar a proposta depois. Mas a digitação, que é a parte principal e que principalmente a equipe de venda, a gente sabe que quer que seja o mais rápido possível, isso vai desafogar a sua equipe operacional. Então, uma ferramenta sensacional que vai desafogar demais a sua parte operacional e também vai dar maior velocidade, autonomia para o seu time de vendas. E além disso tudo, para qualquer modelo de negócio, ainda abre uma oportunidade gigantesca que é a venda totalmente no automático. Você pode criar um funil de venda de prospecção do cliente, apresentação do produto, simulação e já contratação com a formalização também. Ou seja, aquele cenário maravilhoso de uma venda acontecendo totalmente no automático. Enfim, a partir de agora eu vou te mostrar em detalhes como funciona essa ferramenta que com certeza vai mudar o patamar da sua operação a partir de agora. A partir de agora A partir da sua operação a partir da sua operação a partir da sua operação a partir de agora. A partir da sua operação a partir da sua operação a partir da sua operação a partir de agora. Obrigado.